Música Saudações galera do Youtube, tranquilo aqui quem fala é o Portuga Fala ai pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Tio Rael E ai galerinha, aqui quem fala é o Sky Bem galera, depois de vocês pedirem muito aqui no canal Algumas pessoas disserem comentários lá Falou Portuga, cadê o Pokémon Box da Sorte? Então galera, a gente tá trazendo hoje aqui o Pokémon Box da Sorte E hoje aqui eu tô com o Rael, que é um participante novo Então como ele não sabe a série, eu vou tá explicando pra ele Rael, 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 olha só Rael, olha eu confundindo tudo aqui Rael, simplesmente é, você vai selecionar uma box, tá? Você vai encher de Pokémon, são 30 Pokémons E a gente vai, tipo, como se fosse um campo minado A gente vai falar, supomos, coluna 1, linha 4 Aí o Pokémon que tiver na coluna 1, na linha 4 Você vai pegar ele e é o que você vai usar pra batalhar Dessa vez galera, a gente vai tá usando Pokémons de água e de ice Então todo Pokémon que tiver água Ele tá dentro, então ele pode ser água, choque Água, vento, qualquer atributo Mas desde que ele esteja água Ele já tá aqui, olha o tamanho desse aqui aqui atrás Ô, Porto, pode falar uma coisa Já vou mostrar pra galera aqui o meu, né? Ô, Porto Você esqueceu de apresentar uma pessoa Quem? Minha tia ali atrás, Zé É sua tia? É, ué, olha aí Ô, estamos vendo, né, galera? Ela sai lá do Jurassic World pra vir até aqui E o Porto vai apresentar ela Caraca, ela é grande, hein? Ô, galera, galera, olha isso Eu consegui capturar a tia do Sky Você vai deixar ele capturar a sua tia? Eu vou Eu vou falar uma coisa Mano, a Pokébola fica enchendo na bolsa aqui Tão grande Mas bora pro vídeo, galera É isso aí, galera Então, galera, eu conto muito com o like de vocês No vídeo da galera aí Então, deixe seu like, seu comentário Que vai fazer muito bem pra série Eita, olha o tamanho do Odds ali O tamanho da Barley O Odish me chamou pra lutar aqui Eu já vou matar ele Já vai matar? Jesus, amado É só pular em cima Mas beleza, galera Contando com o like de vocês Comentário e tal Que é muito importante pra série Mas a gente selecionar pro Rael Vai lá, vamos escolher pro Rael agora Vai, escolhe os melhores, tá? Tá, eu vou começar Deixa eu começar Eu vou começar Vou dar um bem ruim pra você, hein, Rael Vou... Vai Linha 1, 1 Ninguém nunca fez isso aqui Linha 1, 1 Opa Opa Já começou bem, hein? Vamos lá, vai Sky Dá outro melhor aí Deixa eu fazer aqui Melhor minha saravada Vai, Sky Vai, vai 3, 4 3, 4 Vai lá, Rael 3, 4 Ah É, bom Ele... No Poketiba Ele era o melhor No meu grupo, tá? Ixi Ó Sky, acho que nós trouxemos o cara errado Pra essa série, hein? Eu tô achando que a gente escolheu o cara errado Tá, minha vez, então É... Eu quero a 3, 3 3, 3 Nossa, bichão Valeu, velho Valeu, ajudou muito, viu? Peraí, peraí Sky Cai Tem algum ruim aí, velho Não adianta fazer planinho, não Ei, peraí, peraí Vem cuida disso aí Não, 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 não Tá, vai lá É agora, hein? É agora, hein? É agora, hein? Falta 3, né? 5, 5 Tô sentindo Tô sentindo que o 5, 5 não é bom É ruim Esse é ruim Esse é ruim Eu tenho certeza Tô sentindo aqui 5, 5 Tô sentindo que é ruim Ele ficou quieto Ih, meu Deus Ele ficou quieto Tô achando que é ruim Eu tô achando que foi ruim Ele ficou paralisado Eita! Eita! Ele até saiu Eita Bugou aqui O Pokémon era tão ruim Que ele até saiu Rapaz Esse O é muito bom Pra chegar a arrebentar Peraí, voltei Voltei, pessoal Voltei Pô, tem bugado aqui, mano Tem bugado Qual Pokémon que era? Ele era ruim pra você sumir desse jeito Não era ruim, não Era bom Era bom, era bom Ixi Sua vez Minha vez Quanto falta? Tá 2, eu acho 2? Minha vez, então Eu quero a 6, 5 O último Pokémon lá Esse eu tenho certeza Que é aquele Vocês sempre jogam aquele Pokémon ruim Lá pro final, assim Tenho certeza que é ruim 6, 5, vai Deixa eu ver 3, 6, 5 Opa! Opa! Já vai Já vai Já vai Só não Bota não 6, 4 Bota 6, 4 Por favor Acho que eu vou cair nessa Vai lá, Sky Sua vez agora 1, 2 Ai, caramba 1, 2 1, 2 Ah, tá bom Tá ruim não Tá ruim não Tá bom Tá, vai lá Então é a vez de vocês Minha vez agora Confio em você, hein Confio em você, hein Posso falar? Pode, vai Pode falar Bota 2, 2 Ah, meu Pokémon favorito Não, na moral Meu Pokémon favorito Ah, favorito dele Já até sei qual é o Meu favorito Não, não Esse é o meu Pokémon favorito Quando eu jogava Pokémon É... Esqueci Pokémon É... Gold Isso Nossa, ele era muito Não, eu sempre começava com ele, velho Vai, próximo Imagino Vai, velho Que tá bom, hein Quero ver 1, 3 1, 3 Boa Boa Ai, Sky Aí, boa Errou Errou Vai, próximo Vai, que eu tô vendo que eu vou ganhar essa daqui, hein Vai, bom Vai ser rápido Eu vou ser igual 4, 3 4 Nossa Foi bom ou foi? Não Nossa Ah, não acredito mesmo Nossa, moleque Vocês estão me fazendo muito feliz Na moral Esse Pokémon aqui vai ganhar Esse é o vitorioso Ferrou Ferrou É... Vai 6, 6 Nossa Ela é o último dos últimos Não, 6, 6 não tem Não tem 6, 6? 6, 6 não tem Ih, rapaz É 5 colunas É 5, 6 Boa, Sky 5... Não A coluna 5 Não tem linha É... Peraí, vai Me explica que eu não tô entendendo, Sky Coluna 5 Linha 6 Não, não tem linha 6 Só tem 5 Aqui tem, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 São 6 linhas que tem Não, são 6 colunas E 5 linhas E... Então 5, 5 5, 5 É 5, 1, 2, 3, 4, 5 Tá bom Tá ótimo Tá ótimo Peguei sua tia, Sky Ih, rapaz Eita, bichão Olha lá Falta 2 O último Pokémon eu peguei errado Deixa eu ver Eu vou escolher Eu vou escolher Bota 1, 5 1, 5 Boa Pegaram um Pokémon bom aqui Tá ótimo agora Vocês tem que me deixar muito feliz Eu escolheria 3, 4 3, 4 Eu escolheria Sky, dá uma ajudinha, né Dá uma ajudinha 3, 2 Boa Boa Meu time tá pronto, galera Meu Deus do céu Vai ser horrível isso aqui Vai ser horrível Então agora galera A gente vai fazer aquela famosa Set parry, tá ok Aquele comando Barra set parry Pra gente poder escolher os ataques Então a gente vai dar um corte A gente volta Quando tiver escolhido os ataques Tá ok Beleza Vocês estão preparados agora então Eu tô Bora Vambora, vambora Então já que o tio Rael Já que o tio Rael é o novato Então vai ser eu e Sky primeiro ali Isso Que a gente já conhece Que é batalha de verdade Preparado? Eu tô Vou ficar só assistindo daqui Vou ficar só assistindo Então vai lá Preparado porque agora Você vai perder Agora Sky Você vai perder Então vai lá 3, 2, 1 Vai Vai Pokémon Rapaz Eita bichão Esse é meu favorito Você pegou meu favorito Não, isso não é Ligato Tá, então vai Eu vou usar o primeiro ataque Vai Ferroligator Vai Ferroligator Legal Tá todo mundo parado aqui Tá todo mundo parado Ó, começou Tomei Eu tomei galera Não Ah não, solta os poderes Toma 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 Nossa senhora Boa Já assistiu o ataque certo Já assistiu o ataque certo Nossa senhora Nossa senhora galera Ferrou Galera, vou ter que ir Vai Ferroligator Eita, ele me congelou Consegui congelar Eita bichão Aí O legal de assistir É que tipo Fica os dois parados Tá ligado Só depois tomando Agora Minha vez Vai Ferroligator Acaba com ele Boa Ferroligator Sky perdeu Sky perdeu Mas secreto Perdeu Sky Ai O que você soltou O que você vai ver Você tá achando Que ele é fraco Qual é isso daí Eita deixa eu ver É porrada Ai caramba Esse pokémon é forte Ah eu que Eu que Ah Eita bichão Só deu Tô chateado Tá Então eu vou invocar Uma pessoa que você não queria Que eu invocasse Vai Tia do Sky Eita Sky Vai chamar sua tia Eu não deixar A tia é minha A tia é minha Cara Você vai bater na sua tia Já me comeu Eu tenho que ver isso Mais de perto Olha isso galera Eita Opa Ah não galera Faz um Tum Eita caramba Tá entrando tudo Vai comer tudo Ah não Esse vai entrar com força Vai Ai Opa Ai galera Você bateu no sol O que você cai Ah não Ah não Eu vou ter que usar Eu vou ter que usar Minha arma secreta Vai Luja Ferro Pera aí Pera aí Olha só esse ataque aqui Vai destruir com você Vai Luja Você lutou fielmente Mas você não vai me largar Nesse momento Eu confio em você Eu confio em seus ataques Boa garoto Caraca mano Ele tirou a metade da vida Vai vai Eu confio em você Boa Caraca Muno Ele é imbatível Como assim Ele é imbatível Ele é imbatível Ah não Então vai Vai Eu vou usar ataque Blink Toma Bota outra aí Vai Bota outra contra mim aí Vai Confio em você Super Sonic Vai Ai Ai Queria usar Mas Galera Não vai O decol Enderporn É mais forte Então O teu é pequenininho Vai Rael O seu é maior Que o dele Hein Rael Toma Será que ele vai aguentar Mostra quem manda Rael Ai caramba Toma O dele é 71 Não é 70 Mas eu vou ganhar Toma Toma Que golpe ele pegou Eu vou ganhar de você Toma outro Toma Tá bom Tá bom Não vou ganhar Eita Vamos acabar com isso Eu sei cune Ah não Vai ser cune Tá coitado Não fez nada Você já era Você já era Muito forte o dele Toma Toma Galera Vocês repararam uma coisa Porque Eu não sou muito bem feitos Olha só esse cune É muito lindo Não mano Eu só digo uma coisa A Sonic Só digo uma coisa Sky Você já era Vem Articuno Ah não Joga outro Joga outro Vai 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 Toma Ele é muito forte Aqui Ah caramba Pera aí Vou mudar o ataque Vou mudar o ataque Boa Arce bem Arce bem Boa Arce bem de novo Ai caramba Não Continu Congelou Boa 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 Ah não Ótimo É o último gol A minha vitória Depende desse golpe Ah Não Ah mano Eu vou ter que usar ele Vou ter que usar ele O que Ele também tem um suícone Toma Meu Deus Só eu que não Essa batalha tá épica Galera Toma E agora Vai 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 Ai caramba Imperium Imperium Você é um guerreiro Vai Consegue Vai Nossa Boa 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 Mais um Vai Acredito Não Não tava Nada Vai Depende de você Vai Não 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 Eu não sei o que Vai Não Mais um Último golpe Pera aí Pera aí A minha vitória Tá nas suas mãos Eu conto com você Boa Ah não Não acredito É Mais pokémon ainda Eu tenho que usar ele Ah não Vou ter que usar ele Vai ter que ser ele Olha o lá Nossa que lindo Lapras velho Que massa Ai eu usei o poder errado Eu usei o poder errado Que que eu uso Vai 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 Toma um interponto Não dá Lapras é muito forte Boa Lapras Lapras é muito forte galera Toma um crítico Você já era Você já era Toma Toma outro Ih já era o seu mountain Toma o super sony Toma Já tchau Já tchau 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 galera Vai 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 Contra o Articune Vai Taca um pouco lá Toma 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 Boa Rael Ganhei Ganhei Eu sou demais Não Falta o Suicune Vai Suicune Eu não acredito Eu errei Boa Só mais um hit Rael Você ganha Eu acredito Toma Mais um Mais um pra ganhar Pra ganhar Pra ganhar Galera Vai 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 Pronto Ah caramba Acabou Eu sou demais Eu sou demais Fala aí pessoal Eu sou demais Meu lapas é incrível Meu Deus do céu Ah lá Boa Sky Cadê o Invencível Vai ter que treinar mais Em Sky Coitado do Sky Botou uma skin de Como é o nome do Do boné Do Ash Botou a skin de Ash E nós Eu sou Eu sou Tio Rael Então vai lá Agora é a última batalha Tio Rael Você contra mim agora Opa Bora lá Deixa eu só dar Vou dar uma saúde Tipo meus pokémons aqui É bom Bom que eu fiquei em segundo Por falar em saúde Tipo pokémons Eu falei que escolhi Meu pokémons favorito Galera Eu quando jogava Pokémons no Game Boy Meu pokémons favorito Era o Ferroligator Qual que era o pokémons favorito De vocês? O Ferroligator também O meu era o Chikorita Porque eu gostava muito Do Totodile Quando eu era o pokémons Lá do Pikachu Eu gostava de começar Com o Charizard Não tem como Ah galera Mas eu fiquei em segundo Galera Acho que já foi um grande triunfo Você tá preparado Rael? Dá a time set aí Vai Dá a time set zero Vou daqui Vai lá Preparado Rael? Preparado Pera aí Eu vou começar com outro pokémons agora Vai lá 3, 2, 1 e Jogou Vai Nossa senhora Minha tia De novo Vai 3, 2, 1 e Joga Joguei Ai caramba Vou jogar nele Pronto Boa Aceita aí Que vamos ganhar agora Eu tô dentro da tia do Sky Vai 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 Toma Esse pokémons é muito grande Vai Toma um Toma um Vai Já toma Já toma Ai caramba Ele é forte Pera aí É forte Olha o tamanho dela Vai Ai caramba Ele tem o Lapras Esse cara do Lapras é muito forte Ai caramba Eu não usei inteligência galera Eu devia ter guardado o Crown Don't Eu devia ter guardado o Crown Don't Olha esse crítico Olha esse crítico Nossa senhora Já te ao né tia Já te ao Vai Ferroligator Eu acredito em você Caramba Ferroligator não Ferroligator não Toma Caramba Essa daqui dá muito crítico Olha isso Toma Caramba Seu Ferroligator já vai perder pro meu cloro Você pegou errado hein Toma O cloro é muito mais forte O cloro é ele é Ice Toma Pronto Tchau Já tchau né Já pode botar o Pokémon aí Que eu vou ganhar também Agora é hora da minha arma secreta Eita caramba Lugia Não acredito Lugia não Boa Lugia Só deu uma É Sente o poder do meu Lugia agora Tio Rael Ah Rael Você tem que colocar uma arma Boa Vai Toma Toma Ai caramba Não bateu nada Não deu nada Caramba Você usou Ah Você usou golpe errado Boa Lugia Tirou hoje dois É o Lapras Nossa Meu Deus Ô Suicune É uma dica Tio Rael Vai 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 Toma 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 Tio Rael O ground count ganha dele. Ih, rapaz. Ai, caramba. E te kill? Calma aí. Consegui. Consegui. Vai, vai, vai. Que coisa é essa? Que coisa mais feia, rapaz? Toma, vai, vai, vai. Ai, droga, eu tô paralisado. Boa. Ah, não acredito. Ah, vai ter o treino. Vai ter o treino. Toma. Toma. Já toma, né? Já toma, né? Não adianta nada. Não vai adiantar. Não vai adiantar você botar em mim. Não vai adiantar você botar em mim. Toma. Toma mais um. Toma mais um. Vai. Droga, você tem um poro é muito forte, galera. Cara, eu sou muito bom. Você é louco, velho. Eu sou... Cadê minha insignia? Já prepara minha insignia aí, vai. Já preparei que eu já ganhei. Já ganhei. Já ganhei. Já ganhei. Desiste. Desiste, Portugues. Desiste. Não, eu não vou desistir. Ai, caramba. Toma. Toma. Nossa, olha esse crítico. Vai, dá mais um. Dá mais um. Dá mais um. E... Ai, caramba. Toma mais um. Vai, 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 vai. Droga. Vou ganhar, vou ganhar.